TV Onda Sul, você e sua cidade estão aqui. Jornal TV Repórter, oferecimento Supermercados Lima, aqui sim é mais barato. Olá, boa noite, tudo bem? Começa agora mais um Jornal TV Repórter e esses são os destaques dessa edição. Vereadora Najara volta a cobrar da Prefeitura início das obras do Córrego do Sossego. Polícia Militar aprende 70 quilos de maconha e 7 de cocaína escondidos dentro de um sofá. Moção de repúdio para a Eletrobras Furna é aprovada na Câmara de Carmo. No Memórias TV Onda Sul, dia 28 de junho, Dia do Agricultor. Tudo isso a partir de agora no Jornal TV Repórter. Nessa última reunião da Câmara, a vereadora Najara Ávila voltou a cobrar o início das obras do Córrego do Sossego em Carmo do Rio Claro. Acompanhe. Sobre essa solicitação sua de informações do Departamento de Educação. Então hoje eu fiz um requerimento solicitando a Secretaria de Educação para que enviasse todos os gastos na área, na área da educação. Seria com transporte, professores, monitores e em geral. Afim de a gente só estar acompanhando e uma forma também de a gente exercer uma das nossas atribuições. A vereadora tocou na obras da Joaquim Pio Vilelo novamente aqui na reunião da Câmara. Então é um assunto que já é maçante aqui dentro da casa. Eu realmente abracei essa situação. Por quê? Porque o ano passado, quando fui procurado pelos moradores, todos eles estavam... São 11 famílias e desesperados. E tem um que é mais idosa, que teve que sair da sua casa e ficou doente e várias outras coisas. Então assim, hoje nós vimos que foi aprovado o projeto do pregoeiro. Este não era justificativo para não fazer. Deixar claro que tanto a questão dos motoristas, igual foi colocado aí a faixa, como outras coisas, isso não dependia deste projeto. Mas foi o que o executivo alegou. Porém, foi aprovado hoje. Então, a partir desse momento, já não tem mais essa justificativa. E a gente levando em consideração que está no período... Nós estamos na seca, mas está próximo o período chuvoso. A gente espera, de verdade, que seja feita, executada a obra lá no Joaquim Pio Vilela, a questão do córrego, e que essas famílias não saiam prejudicadas por não executar essa obra. Falando em obra, o pessoal está trabalhando na Rua dos Lopes, com asfalto. Estender esse asfalto a 400 metros, como o vereador levantou aqui, melhora a situação da Poeira para o pessoal do bairro da Jacobo, ou na Jada? Sim, eu fui procurada por vários moradores do bairro da Jacobo. E um dos pedidos foi esse. Aproveitar que já está fazendo um asfalto na Rua dos Lopes, que possa estender 300 a 400 metros, nesse sentido ali, a estrada, no sentido da balsa do Itaci. Por quê? Vai melhorar muito para os moradores do bairro. É um fluxo muito grande de carro, a poeira é muito grande. Então a gente espera que seja atendido. Eu acho que aproveitar o que está fazendo, não custa nada atender o pedido dos moradores do bairro. Sobre a questão das lixeiras e também dos parquinhos da Jacobo. Então, eu fui procurada por alguns pais, que sentiu essa deficiência. E nós também, como vereadores, representantes do povo, a gente percebe isso. Inclusive, já fiz a indicação aqui várias outras vezes, para que se coloque parquinhos nos bairros. Tem uma deficiência muito grande nesse setor. Então, fiz essa indicação e eu espero que o prefeito possa estudar e que eu possa ser atendida e trazer mais qualidade de vida para as famílias e as crianças do nosso município. Outro pedido que eu fiz aqui, que refiz, porque eu já fiz em outras reuniões, em relação às lixeiras também. Nós podemos andar na cidade inteira e você não vê lixeira. Ou se vê, são só lixeiras que já estão muito estragadas. Então, eu acho que uma das melhores formas de manter a cidade limpa é a gente colocar as lixeiras em vários lugares, tanto nas praças, nos bairros, vai facilitar muito para que a gente mantenha a nossa cidade limpa. Nossa primeira parada no Jornal TV Repórter. Na volta, não sai daí. Tenho Memórias TV Onda Sul, dia 28 de junho, Dia do Agricultor. Nesta quarta-feira, dia 12, a Câmara de Carmo do Rio Claro vai movimentar a cidade. Mais de 150 pessoas de cinco cidades da região estarão em Carmo do Rio Claro para a plenária micro-regional do Parlamento Jovem de Minas. Além dos trabalhos na Casa Legislativa, essa turma vai conhecer nossa cultura com visita ao Museu de Arqueologia Indígena e agitar o comércio local no horário do almoço, programado para começar às 11h30, seguindo até às 13h30. Então, já sabe, viu uma galera com a camiseta do Parlamento Jovem? É a Câmara de Carmo do Rio Claro incentivando a educação política e cidadã, divulgando o nome de nossa cidade e agitando o comércio carmelitano. Parlamento Jovem de Minas, o PJ, o jeito jovem de fazer política. Parlamento Jovem! Academia Personal Training, cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. Musculação e condicionamento físico com os melhores profissionais para lhe atender. Academia Personal Training, o diferencial em academia. O Amor Senhor Faria, 11 Cascalho. Vida Saudável. Renata Junqueira traz receitas incríveis para deixar o seu dia leve e saudável. Surpreenda-se com o melhor da culinária no programa Vida Saudável. Você assiste todas as segundas, após o Jornal TV Repórter, na TV Onda Sul, Canal 9 e também nas redes sociais, portal Onda Sul. Vida Saudável, com Renata Junqueira. Na hora de fazer a sua compra do dia, da semana ou do mês, prefira o Supermercado Santos. Lá você encontra uma variedade em produtos de mercearia, bebidas, açougue e hortifruti. Economia de verdade é no Supermercado Santos. Promoções imperdíveis todas as semanas. Hoje no Memórias TV Onda Sul vamos rever dia 28 de junho, dia do agricultor. O 28 de junho se comemora o Dia do Agricultor em todo o Brasil. Apesar de passar por fase difícil, a agricultura no país busca melhorias no setor, que corresponde por boa parte das exportações. O agricultor de nossa região é um grande lutador. Está sempre atrás de recursos para que tenha lucros na sua propriedade. Todos sabemos que as dificuldades são muitas. A agricultura hoje é um ramo muito ingrato, porque a crise para nós já faz alguns anos que já está acontecendo e o governo, infelizmente, não está dando o devido cuidado com os produtores. Nós somos pessoas que produzimos alimentação que serve para todos, então todos dependem de nós e infelizmente não somos bem remunerados com relação a isso. É uma atividade que tem que ter esperança, quem não tem esperança não suporta. O nosso município tem uma das maiores bacias leiteiras e é muito grande também a parte cafeira. Os produtores carmelitanos, que a maioria participam do conjunto cooperativa e produtor, com essas parcerias tanto pequenos, médios e grandes, apesar dos problemas, mostram através de muito esforço que o Brasil e a nossa agricultura vão melhorar. O agricultor se sente esquecido pelas autoridades, na opinião do agricultor Robert Val Bueno. Olha, o dia 28 é um dia para ser lembrado, deveria ser lembrado com orgulho, mas eu acredito que em termos de Brasil vai passar batido. A agricultura é uma peça importante dentro do PIB nacional, ela representa 10 bilhões de dólares em termos de exportações, é um dinheiro que sai. Então, dentro desse equilíbrio que a balança comercial precisa, a agricultura contribui colocando positivamente 10 bilhões de dólares. Em termos de uma conjuntura normal do PIB brasileiro, a agricultura caiu. A nossa participação, apesar de manter esses 10 bilhões de dólares, nós estamos participando hoje com aproximadamente 8% do PIB. E isso aí, eu acho que em termos globais, em termos gerais do país, não é muito reconhecido, apesar de, se não fosse isso, provavelmente a nossa balança comercial estaria desequilibrada em mais 10 bilhões de dólares. A um amigo do campo desejamos sucesso com a terra, bons lucros e parabéns pelo seu dia. Wilson Alves para o Jornal TV Repórter. Essa reportagem do Memórias TV Onda Sul foi ao ar no dia 28 de junho de 2001. Amanhã tem mais Memórias, não perca! No próximo bloco, Polícia Militar apreende 70 quilos de maconha e 7 de cocaína dentro de um sofá. Vida Saudável Renata Junqueira traz receitas incríveis para deixar o seu dia leve e saudável. Surpreenda-se com o melhor da culinária no programa Vida Saudável. Você assiste todas as segundas após o Jornal TV Repórter na TV Onda Sul, Canal 9 e também nas redes sociais Portal Onda Sul. Vida Saudável com Renata Junqueira. Se você procura economia de verdade, bons preços e atendimento de primeira, o supermercado Irmãos Lima Rede Smart é o lugar certo para você fazer suas compras. Lá você encontra uma variedade em produtos de mercearia, açougue, hortifruti, padaria e estacionamento próprio para sua maior comodidade. Todo dia tem promoção. Terça Verde, Quarta do Pão, Quinta Filé, Sexta Maluca e Sábado-feira. Promoção Relâmpago todos os dias. Supermercados Lima. Nesta quarta-feira, dia 12, a Câmara de Carmo do Rio Claro vai movimentar a cidade. Mais de 150 pessoas de cinco cidades da região estarão em Carmo do Rio Claro para a plenária micro-regional do Parlamento Jovem de Minas. Além dos trabalhos na Casa Legislativa, essa turma vai conhecer nossa cultura, com visita ao Museu de Arqueologia Indígena e agitar o comércio local no horário do almoço, programado para começar às 11h30, seguindo até às 13h30. Então já sabe, viu uma galera com a camiseta do Parlamento Jovem? É a Câmara de Carmo do Rio Claro incentivando a educação política e cidadã, divulgando o nome de nossa cidade e agitando o comércio carmelitano. Parlamento Jovem de Minas, o PJ, o jeito jovem de fazer política. Parlamento Jovem! A polícia militar prendeu um homem em Monte Santo de Minas, suspeito de envolvimento a um roubo ocorrido a um posto de combustíveis em São Sebastião do Paraíso. Segundo a PM, a corporação foi informada que um veículo Fiat Mobi de couro chumbo estaria sendo utilizado em um roubo ao estabelecimento comercial estava em circulação no bairro Jardim dos Italianos, em Monte Santo. Segundo a PM, o veículo foi removido e foram apreendidos diversos materiais, inclusive um colete balístico e um carregador de arma tipo airsoft. O segundo pelotão dos bombeiros militar da cidade de Guaxupé foi acionado para resgatar duas vacas que caíram em uma fossa séptica desativada no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia em Muzambinho. A guarnição de bombeiros encontrou as duas vacas dentro da fossa. Uma morreu com a queda e a outra estava atolada até a altura do pescoço. A Defesa Civil do município de Muzambinho enviou uma retroescavadeira para auxiliar o resgate. Usando técnicas de redução de força, a equipe conseguiu amarrar o animal que estava vivo e salo para fora da fossa. Um veterinário do Instituto Federal já guardava no local para fazer o atendimento da vaca que foi retirada em segurança. No último final de semana, a Polícia Militar apreendeu aproximadamente 70 quilos de maconha e 7 quilos de cocaína escondidos em um sofá de uma casa em Lavras. A operação ocorreu no sábado, dia 8, resultando na prisão de um homem. A polícia recebeu informações de que um foragido da justiça estava se deslocando de Campo Belo para Lavras e que sua residência abrigava vários materiais ilegais. Com base nessas informações, a polícia interceptou o homem na entrada de Lavras e confirmou que ele tinha dois mandados de prisão em aberto. Com a detenção do homem de 27 anos, a polícia precedeu a uma busca em sua residência, onde descobriram 74 barras de maconha totalizando cerca de 70 quilos e oito barras de cocaína totalizando 7 quilos escondidas dentro de um sofá. Além das drogas, também foram apreendidas duas balanças de precisão, um caderno com anotações relacionadas ao tráfico de drogas e outros materiais. O suspeito foi preso em flagrante e conduzido à delegacia juntamente com o material apreendido. A Polícia Civil deflagrou a operação Certeza de Pena na cidade de Nova Resende. A ação deu cumprimento a cinco mandatos de prisão, sendo três de prisão preventiva pelo crime de roubo, um de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável, um de prisão condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas. A ação é fruto do comprometimento do trabalho de investigação das equipes. Após os trabalhos de praxe, os indivíduos foram encaminhados para o presídio de Guaranésia, onde irão aguardar a disposição da Justiça. Mais uma parada por aqui na volta. Moção de repúdio para a Eletrobras é aprovada na Câmara de Carmo do Rio Claro. Nesta quarta-feira, dia 12, a Câmara de Carmo do Rio Claro vai movimentar a cidade. Mais de 150 pessoas de cinco cidades da região estarão em Carmo do Rio Claro para a plenária micro-regional do Parlamento Jovem de Minas. Além dos trabalhos na Casa Legislativa, essa turma vai conhecer nossa cultura com visita ao Museu de Arqueologia Indígena e agitar o comércio local no horário do almoço, programado para começar às 11h30, seguindo até às 13h30. Então já sabe, viu uma galera com a camiseta do Parlamento Jovem? É a Câmara de Carmo do Rio Claro incentivando a educação política e cidadã, divulgando o nome de nossa cidade e agitando o comércio carmelitano. Parlamento Jovem de Minas, o PJ, o jeito jovem de fazer política. Parlamento Jovem! Vida Saudável Renata Junqueira traz receitas incríveis para deixar o seu dia leve e saudável. Surpreenda-se com o melhor da culinária no programa Vida Saudável. Você assiste todas as segundas após o Jornal TV Repórter, na TV Onda Sul, Canal 9 e também nas redes sociais Portal Onda Sul. Vida Saudável com Renata Junqueira Academia Personal Training Cuidando da sua saúde e do seu bem-estar Musculação e condicionamento físico com os melhores profissionais para lhe atender Academia Personal Training O diferencial em academia Rua Monsenhor Faria 11 Cascalho Se você procura economia de verdade, bons preços e atendimento de primeira, o supermercado Irmãos Lima Rede Smart é o lugar certo para você fazer suas compras. Lá você encontra uma variedade em produtos de mercearia, açougue, hortifruti, padaria e estacionamento próprio para sua maior comodidade. Todo dia tem promoção. Terça Verde, Quarta do Pão, Quinta Filé, Sexta Maluca e Sábado-feira. Promoção Relâmpago todos os dias. Supermercados Lima Uma moção de repúdio para Eletrobras Furnas foi aprovada nessa última reunião da Câmara de Autoria do vereador Elton Costa. Acompanhe. Vereador, Elton apresentou uma moção de repúdio aqui na questão de Eletrobras sobre as balsas. Qual que é o problema, Elton? Então, Wilson, nós tivemos um problema com a balsa que faz a travessia no Porto do Itaci, que é a embarcação de Elfinópolis. E essa balsa, quando a equipe de manutenção veio para fazer o reparo, tiraram os motores e levaram para fazer retífica, alegando que os motores estavam fundidos e que a causa desses motores ter dado problema teria sido falta de troca de óleo, que é uma responsabilidade da Prefeitura. Enquanto vereador, eu indaguei nossa equipe, indaguei o chefe de transporte, mecânicos, e a gente chegou à conclusão de que não havia óleo vencido na embarcação, que os motores estavam com as trocas em dia, que inclusive o responsável pela manutenção, que é quem responde pela Eletrobras, não tinha provas ou condições de mostrar que esses motores estavam com a troca de óleo vencida. Pois bem, os motores foram levados para ser retificados e nós tivemos que deslocar a embarcação que faz a travessia no porto do Itapixé para o Itaci, deixando o porto do Itapixé 41 dias desassistido da travessia. Lembrando que esse porto é usado por apanhadores de café, produtores rurais, pequenos produtores, que atravessam de madrugada de moto, tendo seu percurso aumentado em mais de 25 quilômetros para não falar do risco que correm fazendo a viagem pelo asfalto, pela rodovia, pela BR-265. Como se não fosse bastante, 41 dias depois, com manifestações, com reclamações, com cobranças, inclusive por minha parte, junto ao responsável da Eletrobras, os motores foram reinstalados na embarcação. Para nossa surpresa, menos de uma semana, constatou-se que esses motores começavam a baixar óleo, motores que estariam, em tese, retificados. De repente, quando percebe-se que os motores não estavam em boas condições, chega um e-mail com a justificativa de que foi extraviado, avisando o nosso chefe de transportes de que os motores que foram instalados na embarcação não eram os motores retificados, eram motores reservas que foram colocados na embarcação para quebrar o galho até que os motores que foram levados para a retífica pudessem ser instalados de forma definitiva. Então, Wilson, eu vejo aí dois problemas gravíssimos. O primeiro foi de jogar a responsabilidade em cima dos nossos balseiros, pessoas de responsabilidade com mais de 20, 25 anos de prática, pessoas com as quais a gente trabalha diariamente sabem da responsabilidade, do compromisso que tem com o zelo, com o bom zelo das embarcações. Em segundo, Wilson, se existiam motores reservas, por que isso não foi feito, essa troca já em seguida, para não deixar tanto tempo o nosso porto do Itapixé desassistido? Então, assim, eu achei errado, achei injusto por parte da Eletrobras, e hoje, em forma de moção de repúdio, eu faço justiça aos nossos balseiros que cuidam e trabalham com o maior cuidado do mundo com as nossas embarcações. Sobre o relatório que o vereador falou aqui, da situação das estradas do município, como é que está o andamento, o trabalho feito nas estradas? Wilson, essa semana a gente tem quase que a totalidade das estradas do município raspadas. Não houve cascalhamento, alguns pontos foi feita abertura de barranca e limpeza, mas o objetivo principal do secretário de obras, Fábio Francisco, era primeiro dar trafegabilidade ao município, e isso está sendo feito. A gente está ali com a nossa região da Santa Luzia, Campo Redondo, Barreiro, Nogueira, que é a última região que está sendo feita para terminar o município. Balbinos, Ferreira, Furnas, Vergem dos Pinheiros, Três Barras, Mandembo, também tem uma frente de serviço fazendo a região do Itacoaral, então está praticamente encerrando. Então, aquele problema de buraco que tinha, estradas que traziam muita dificuldade de tráfego, hoje está praticamente resolvido. Então, em seguida agora a isso, o Fabinho se comprometeu a montar uma frente de serviço para fazer o trabalho de cascalhamento, abertura e limpeza dessas estradas, para que elas possam aguentar o período de chuvas. Ficamos por aqui, mais informações, acesse portalandasul.com.br. Obrigado pela sua atenção mais uma vez, e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Jornal TV